Cicobi Vale do Jamari oferece o seu programa local, Giro Cidade. Tudo bem gente, hoje quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, agradecendo o carinho da sua audiência, ao vivo, com o seu Giro Cidade para toda a cidade de Ariquemes e toda a região do Vale do Jamari. Hoje o programa é recheado de muita informação, agradecendo mais uma vez, claro, o carinho da sua rica e maciça audiência. Vamos começar com a matéria legal, você vai ver que estão abertas as inscrições para a oficina de ovos de páscoa, olha que legal, em Ariquemes. A iniciativa é gratuita, promovida pelo Crais e disponibiliza 60 vagas. A matéria está no jeito, pode colocar no ar, diretor. Estão abertas as inscrições para a oficina de produção de ovos de páscoa artesanais em Ariquemes. A iniciativa é promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social. O curso possui 60 vagas. As inscrições vão a partir de amanhã, dia 19, vai até o dia 8 de março. São três turmas de 20 pessoas, cada turma, e os cursos vão começar no dia 12 de março. Quem pode, quem tem um cadastro único, quem está cadastrado no cadastro único, que é a porta de entrada para qualquer benefício na Secretaria de Assistência Social do município, que é o quê? A família receber até três salários mínimos. Então, tanto mulher, quanto homem, quanto adolescente, pode estar indo fazer essa inscrição para fazer a oficina de páscoa. Vamos lá aprender a fazer o ovo de páscoa, bem como também as trufas, que as trufas você consegue vender o ano todo, de forma gratuita. E as inscrições é a partir do dia 19, das 7h30 às 13h30, lá no Crais, na Centes, que fica ali na Avenida Jamari, Setor 2, na Sexta Rua do Setor 2. Muito bem, gente, olha que legal, hein? Deu água na boca vendo essa reportagem maravilhosa aí. 60 vagas, então, disponibilizadas para você que está interessado, então, no curso, na oficina de ovos de páscoa aqui na cidade de Ariquema. Está chegando a páscoa mesmo? Dá um dinheirinho, uma renda extra aí para a sua família, tá ok? Olha só, vamos seguir de reportagem. Essa é importante, tá? Essa foi importante, foi uma sugestão que mandaram aí para a nossa equipe de reportagem. E agora a gente vai tirar algumas dúvidas. Você vai ver que a Caixa, a Caixa Econômica Federal, libera mais de 18 milhões de reais para saque do PIS. Há 25 mil pessoas só aqui no estado de Rondônia. Detalhes completa a reportagem na tela. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, 25.969 pessoas, nascidas entre março e abril, receberão um total de 18,5 milhões no estado. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa, ou pelo atendimento Caixa ao Cidadão, 0800-726-0207. O benefício será disponibilizado em conta na Caixa Econômica Federal, ou poderá ser sacado na própria agência, na Alameda do IP, aqui no centro da cidade. Lembrando que os trabalhadores têm até o dia 28 de junho para sacar este abono. A expectativa é que mais recursos circulem na economia local. Tudo bem, gente. Está aí, então, as dicas para você que tem direito a esse benefício. Procurar, então, a agência da Caixa Econômica Federal aqui no município de Ariquemes e conseguir tirar, então, o seu benefício vai ajudar bastante, hein, gente. Essa crise toda que está pegando o nosso país aí, um dinheirinho a mais, sempre é bom. É isso aí? Vamos falar agora de preços abusivos, que está assustando a população, viu? É a questão do aumento do preço no feijão, isso mesmo. Um alimento tão rico e tão necessário na mesa dos brasileiros e que está assustando com o preço. Ou seja, se o preço dispara, aí a procura diminui. Confira na matéria. Um dos principais alimentos que está presente na mesa do brasileiro se tornou o vilão no aumento da refeição neste início do ano. O feijão carioca foi um dos itens responsáveis pela alta de 0,32% no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, no mês de janeiro, segundo o IBGE. De acordo com o IPCA, o quilo do produto sofreu um reajuste de 24,31% em relação a dezembro de 2018. Com um repentino aumento do produto, o consumo acabou por diminuir. Alguns motivos da alta são a diminuição da área de plantio e o encarecimento da saca devido à estiagem nas regiões sul e sudeste, que são as maiores produtoras de feijão do país. Na semana passada, a saca chegou a custar R$ 400,00, valor mais alto registrado desde julho de 2016. Os aumentos devem continuar até o mês de abril, quando entra na segunda safra do feijão. A dica agora é optar pelo feijão fradinho, já que o feijão preto também deve ficar mais caro. Outra alternativa para economizar na cozinha é substituir o feijão por outros produtos igualmente nutritivos, como o grão de bico, a ervilha, a lentilha, por exemplo. Ou ainda, os vegetais verdes escuros, como espinafre, brócolis ou couve, cogumelos e tofu. Também são ótimas opções, porque contêm proteínas de origem vegetal, zinco e magnésio. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Tudo bem, gente? Estamos de volta ao vivo, né? E agora é hora de notícias policiais. Roda a vinheta do comando. Tom, a gente vai começar com a primeira, uma moto que foi recuperada poucos minutos do roubo aqui no município de Arquemes. Detalhes completos, você vai ver agora na reportagem, no depoimento da vítima, que está muito feliz, né? Quatro meses só que tinha a moto, já tinha sido roubada e agora foi recuperada, graças ao trabalho rápido da Polícia Militar. Na tela. E mais um roubo de moto aconteceu na tarde dessa última quarta-feira aqui no município de Arquemes. Na verdade, a vítima estava na casa da sua mãe, lá no bairro Zona Sul. Segundo ele, dado o momento, os cachorros da residência começaram a latir. Quando ele percebeu, três indivíduos já tinham entrado dentro da residência, dizendo é um assalto, é assalto. E um deles acabou sacando uma arma de fogo e disse, passa tudo que tem. Como ele falou, eu não moro aqui. Apenas a minha mãe é que mora aqui nessa casa e não tem nada. Eles perceberam que havia a chave de uma moto. Pegaram a chave da moto Honda B de cor branca, como também o celular da vítima, e uma quantia de 50 reais que estava em sua carteira. Os elementos se empreenderam em fuga e a moto foi encontrada poucos minutos depois, abandonada nas proximidades do Setor 10. Você vai conferir agora o que a vítima falou à nossa equipe de reportagem sobre esses momentos de tensão e sobre a alegria de ter recuperado a sua moto. Eu estava na casa da minha mãe, lá no Zona Sul, né? Aí passaram três caras em frente da minha casa e aí eles pegaram e... Quando eles encobriam na esquina assim da área, aí lá tem dois cachorrinhos, né? Aí eles foram pra cima, aí tipo, já não dá pra eu fazer mais nada. Aí eles chegaram de supetão, já mostrou a arma e aí eles anunciam o roubo. Queriam entrar na casa e eu falei, não, eu não sou daqui. Minha mãe que mora aqui, não tem ninguém aqui. Aí eles já viram a chave da moto que estava em cima da mesa e foi, então, a chave da moto. Aí o outro falou assim, não, a chave está aqui. Aí eles pegaram o celular e o documento da moto e eu falei, não, deixa o meu documento. Aí ele falou assim, seu documento está aqui, só que ele pegou e levou 50 restos na carteira. E aí saíram, eu creio eu que saíram os três, né, em cima da moto, sem capacete, que nem o capacete ainda levou. Agora, se você já tinha visto algum deles em algum lugar? Não, não. Eles aparentavam ser menores de idade, como é a situação? Ah, provavelmente já são tudo de maior. Eles é meio pequeno, mas eles já é velho já. Como é que falamos isso quando você descobriu que a polícia tinha encontrado a sua moto poucos minutos depois aí do roubo? Amém, alegria, né, graças a Deus. Primeiro Deus e segundo Deus, né, porque ainda estou pagando a moto ainda em quatro meses de uso. Deus te livre. Graças a Deus, moto é recuperada, agora é vida que segue depois do susto, né? Amém, é verdade. Para concluir, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada de que os indivíduos com as mesmas características haviam sido avistados andando ali na praça da altura do Setor 10, próximo da Avenida Perimetral Leste. Uma guarnição se deslocou até o local, mas sem êxito, até o momento de agora, não conseguiram capturar os indivíduos. Mas isso é uma questão de tempo. A ocorrência foi registrada aqui na Unisp da cidade de Ariquemes, a moto foi restituída, claro, ao seu legítimo dono e agora o caso segue em investigação. Olha, realmente a gente fica feliz, até por o cidadão de bem ter conseguido recuperar a sua moto, né, que ele utiliza para trabalhar, né, olha, é como ele falou aí, que alívio, gente, já pensou? Já pensou você comprar uma moto, passa a dificuldade que é, cada vez mais com impostos mais altos, tudo ficando mais caro, né, o cidadão compra aí a sua moto, depois de quatro meses, a moto é roubada. Imagina o desespero, né, desse cidadão. Mas Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que poucos minutos depois, né, poucos minutos depois a moto foi recuperada, né. E o ponto positivo também é que ninguém ficou ferido nessa situação toda aí, tá. Realmente é complicado, né, segundo ele, pelo menos, eram três, né, três indivíduos, e pularam na moto ali sem o capacete mesmo, por isso que devem não ter ido tão longe, né, ali apenas da zona sul, do zona sul para o setor 10, né, ou não ter um trecho tão distante assim, né, devido a essa questão de não estarem com o capacete, poderão levantar a suspeita e abandonaram ali a moto, né, em uma rua, nas últimas ruas ali do setor 10, mas provavelmente alguém já iria pegar essa moto aí para fazer o desmanche. Mas a polícia agiu rápido e conseguiu recuperar essa moto. Então, só queremos aí parabenizar mais uma vez o trabalho da polícia, como a gente falou, é uma questão de pouco tempo, né, uma questão de pouco tempo para que esses indivíduos possam aí também ser presos e parar de dar dor de cabeça aí para a sociedade de bem. Realmente é complicada a situação, hein, gente. Tudo bem, gente, você vai ver que uma briga de trânsito acabou em pancadaria, isso mesmo, muita porrada, muita pancadaria. Detalhes completos pode colocar na tela. A briga entre os condutores começou depois que um deles colidiu frontalmente com outro veículo. O acidente aconteceu na rua 4 Ilhas, bairro Apunian, em Porto Velho. Uma testemunha que passava pelo local filmou a confusão. O homem que, além de ter causado o acidente, estava visivelmente embriagado e teria agredido o motorista do outro carro, vítima do fato que, para se defender, acabou revidando as agressões. Os dois foram conduzidos para a central de polícia. O suposto causador do acidente foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou um alto teor alcoólico e, além do crime de lesão corporal, vai responder por embriagueza ao volante. Olha, infelizmente, esse tipo de imagem, esse tipo de situação tem ficado cada vez mais comum em algumas regiões do nosso país e não dá uma forma. Você vai lá na internet e você coloca lá, briga de trânsito. Já vai aparecer vários vídeos, né? Tem casos que acabam ceifando um a vida do outro, realmente lamentável. Nesse caso aí, a população conseguiu interver e separar antes que acontecesse uma tragédia maior, após uma briga de trânsito. Tem que ter paciência, né, gente? Tudo vai na base do diálogo, na conversa, né? Bens materiais, negocia, conserta, vê o que dá pra arrumar, o que dá pra ajeitar. Mas chegar a esse ponto aí é lamentável, né, gente? É complicado. Então a vida é o bem mais precioso que a gente tem. Às vezes, no momento de ir ali, você faz uma besteira, aí já era. Já acabou, não tem mais como voltar atrás. Então, quando se puder evitar, é sempre bom manter o diálogo, a paciência, a calma. Se o lado A tá calmo, o lado B não tá, procura recuar, dar uma acalmada, esperar até os ânimos se acalmarem pra resolver a situação. Senão, fica aí, ó, problema com esse daí. Mas como eu falei, felizmente, né, felizmente a discussão foi separada aí, a briga, né, teve um fim antes que acontecesse uma tragédia pior, né? Como a gente vê aí nos noticiários a nível nacional, alguns casos lamentáveis em briga de trânsito aí, que as pessoas chegam a tirar a vida dos outros aí. É lamentável, tá ok? Gente, olha, um recado especial de sua importância. A Receita Federal alerta sobre golpes através de e-mails. Atenção, confira a dica, o detalhe. A Receita Federal alertou nessa semana para uma mensagem falsa de e-mail que está circulando em nome da instituição. A mensagem informa que o destinatário caiu na chamada malha fina e indica um link que supostamente levaria a um relatório do Imposto de Renda 2018. De acordo com a Receita Federal, a instituição não envia e-mails para informar se o contribuinte está ou não em malha fiscal. A Receita ainda informa que mensagens dessa natureza devem ser apagadas, pois podem conter vírus ou qualquer outro software malicioso, podendo causar danos ao computador do usuário. O e-mail falsa ainda pede para que seja enviada uma documentação. Isso pode trazer ao contribuinte o risco de exposição de dados pessoais, o que pode facilitar o comprometimento dos mais diversos tipos de fraudes, como financiamentos ou empréstimos, sem que o cidadão tome conhecimento. Para saber se a declaração está na malha fina, o contribuinte deve acessar o extrato de processamento da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física no site da Receita Federal. Qualquer dúvida, é aconselhável que procure um contador ou se dirija a um polo da Receita Federal em sua cidade. Muito bem, gente, está aí o recado, então. Você tem muito cuidado com esses golpes que, infelizmente, têm ficado frequentes no meio eletrônico. E muitas pessoas, infelizmente, têm ficado aí no prejuízo e prejuízos enormes devido a esses golpistas que se utilizam desses meios aí para estar aplicando esses golpes na sociedade de bem, tá ok? Gente, olha o seguinte, vamos continuar a informação. Você vai ver que a polícia militar está procurando uma dupla que destruiu, ou seja, até o fogo, em uma oficina de mortos na capital porto velho. Detalhes completos da reportagem, pode colocar na tela, diretor. Um incêndio criminoso aconteceu durante a madrugada no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. De acordo com testemunhas, dois homens quebraram a porta de vidro e jogaram uma garrafa com gasolina e, em seguida, atearam fogo. O estabelecimento comercial ficou completamente destruído. Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram conter as chamas. Os criminosos fugiram, deixando um baita prejuízo. Amigos e familiares do proprietário ajudam na limpeza do estabelecimento. Aqui de fora, dá para ver a proporção e o tamanho dos estragos causados pelo fogo. A polícia agora investiga quem é essa dupla que praticou o crime. Quanto à covardia, né? Esperamos mesmo que a polícia consiga colocar a mão nesses marginais que cometeram esse crime aí, né? A empresa. Não imagina só o dono, mas os outros funcionários que trabalham ali, né? Agora vai ficar complicado a situação, o prejuízo que foi aí. Para que fazer uma covardia dessa, né, gente? É complicado. Não, tá difícil. Tá difícil cada vez mais, ficando mais complicado, né? Mas não é possível, né, gente? Não é possível que uma hora não tenha uma mudança, né? Tearam fogo na oficina, né? Destruíram tudo. Como eu sempre digo, né? Felizmente, felizmente, ninguém ficou ferido nessa situação. Mas o prejuízo aí é incalculável, né? A empresa pode se dizer totalmente destruída, né? Depois desse incêndio criminoso. Essa dupla aí que foi avistada, então, cometeram esse crime aí, tá sendo já procurada pela polícia lá do município de Porto Velho. A gente vai ficar na torcida que eles consigam colocar atrás das graças, que eles possam pagar por esse crime aí. Uma baita de uma covardia aí com o empreendedor, com os funcionários dessa empresa aí. Uma baita de uma covardia, tá ok? Muito bem, a gente vai agora pra Vilhena. Olha o que aconteceu. O caminhoneiro acabou perdendo o controle do veículo, né? E saindo da pista na BR-364, nas proximidades do município de Vilhena. Os detalhes completos, equipe de reportagem na tela. Hoje, sábado, dia 16 de fevereiro, estamos aqui na BR-364 mais uma vez pra registrar outro acidente que acontece aqui na rodovia. Estou aqui com o Lindomar, ele que estava num caminhão Volkswagen, e vai contar pra gente o que aconteceu aqui, Lindomar. Foi um pouco, um pequeno susto, né? É, foi um susto, na verdade. Eu estou levando esse sexto aéreo, né, de Porto Velho pro Rio de Janeiro. E eu estava descendo a BR, quando duas caminhonetes entraram ultrapassando e duas motos no sentido contrário. Então, na hora, o que a gente pensa? Primeiro, salvar as vidas dos motoqueiros que estavam subindo. Pegar uma caminhonete de frente é fatal, né? Então, quando eu tentei tirar, o caminhão descontrolou, acabou saindo da pista. Você acabou caindo nesse buraco aqui, né? Sim, acabei caindo no buraco, subi aqui, é um buraco bem enorme. E, graças a Deus, não sofri nada. Eu estava de cinto, o que foi mais importante nesse momento, né? É, tirei o cinto, saí pelo parabrisa, subi até pra fazer o sinal pra um caminhão da mesma empresa que estava vindo atrás. Mas o cara já tinha passado. O próprio motoqueiro, que estava praticamente envolvido na... quase que no acidente, né? Foi atrás do caminhão, pediu pra ele retornar, que eu estava no buraco. Retornou e o trânsito ficou fechado pros dois sentidos, mais ou menos 40 minutos, mas já foi liberado. E aqui, você como motorista deve assistir muitos... presenciar muitos acidentes na BR, né? É, a gente presencia muitos acidentes. Muitos acidentes, mas é aquele negócio. A prevenção é melhor. Estava chovendo? Estava. A gente ia parar em Vilena. Então, assim, a gente que não conhece a pista tem que andar devagar. Eu estava devagar, só que as condições daqui, da lateral da pista, que acabou... Como é um lugar muito alto, né? O caminhão acabou tombando. E a falta de acostamento também prejudicou? É, também prejudicou um pouco, né? Prejudicou. Tanto a chuva quanto a falta de acostamento, as condições laterais da via aqui, do lote Lindeu, também não ajudou muito, né? Ok, então. Muito obrigada, Lindomar. Então, o trânsito acaba de ser liberado e essa é a situação que acontece mais uma vez aqui na BR-364, mas que, felizmente, não houve vítimas fatais. Maeri Nunes, para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense. Muito bem, agradecemos aí a equipe da Alamanda lá de Vilhena, nossos parceiros de trabalho, os colegas de trabalho. Gente, olha que susto, né? Que baita susto esse caminhoneiro acabou tendo aí após este incidente. Mas é como eu sempre digo, né? A vida, a vida em primeiro lugar, né? Ele conseguiu, graças a Deus, sair ileso de toda essa situação, apesar do susto, né? Como a gente viu ali, pelo jeito, né? Chovia um pouco no momento, nem que ele acabou perdendo o controle do caminhão, né? Ninguém mais ficou ferido na situação, vocês viram aí o caminhoneiro até um tanto que calmo, né? Depois desse susto todo, conversando aí com a reportagem sobre o ocorrido, né? E até relatando sobre outros números de acidentes que ele até conseguiu visualizar nesse tempo que viaja aí pelo Brasil aí no seu trabalho, que é um trabalho muito perigoso, né? É um trabalho perigoso, é por isso que a gente tem que valorizar, né? O caminhoneiro é quem coloca a comida na nossa mesa, traz lá do sul pra cá, leva daqui pro sul e o perigo fica longe da família, estradas com péssimas condições aí pra trafegabilidade e aí a situação é essa daí, ó. A gente vê situações como essa daí, né? Rodovias que mal tem as duas faixas, muito menos acostamento, né? Muito menos acostamento. E aí os acidentes, infelizmente, aí acabam acontecendo, mas nesse caso aí, nesse caso aí o caminhoneiro acabou saindo aí ileso dessa situação, né? Apenas danos materiais aí, dá pra ser recuperado e ninguém mais ficou ferido, né? Realmente é lamentável, tá ok? Continuando falando de Vilhena, agora sim, infelizmente, né? Infelizmente, né? Infelizmente, uma mulher, ela acabou perdendo a vida após ser atropelada também na BR-364 lá na região de Vilhena. Detalhes completos da reportagem, diretor? Pode colocar na tela. Estamos aqui na BR-364 na saída de Vilhena para Porto Velho para registrar esse acidente fatal que aconteceu por volta das 17 horas, quando uma funcionária do frigorífico saía do trabalho a caminho de casa em sua moto, uma Drafa 150, quando foi surpreendida por um carro-estrada que, segundo indícios, estava em alta velocidade. A vítima, identificada como Rosane Barcelos, de 35 anos, foi arraçada por metros. Chegou a dar entrada no pronto-socorro, mas não resistiu. Três pessoas estavam na picape, dois homens e uma mulher. O casal estava embriagado, mas disseram que não estavam na direção. E sim, o homem identificado como Daniel Lacerda Nascimento, de 38 anos, que tentou fugir do local, mas foi contido por outros motoristas. O que podemos confirmar através da Polícia Rodoviária Federal é que no carro havia uma arma, onde, após o acidente, os condutores acabaram se desfazendo da mesma. Mas a polícia acabou encontrando. Eles foram algemados e encaminhados à delegacia por porte ilegal de arma de fogo. O auxílio da Polícia Militar da cidade foi fundamental. O Ibama também se fez presente. Já se passaram mais de uma hora do acidente e a BR ainda se encontra congestionada. Maele Nunes, para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense. Lamentável, né? Lamentável nossos pêsames aí. A família da vítima que acabou perdendo a vida nesse trágico acidente aí. Você vê, uma coisa leva a outra. Tem porte ilegal de arma em toda uma situação aí muito complicada aí também, viu? Gente, olha, lamentável. Lamentável mesmo, tá? Aí a rodovia teve que ficar fechada para você ter uma ideia da gravidade do acidente, tá ok? Vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco, tem mais. Muito bem, gente. Já estamos de volta. Alô, mulherada, que gosta de estar sempre elegante, acompanhando as últimas tendências, né? Do que se trata de moda de cabelos, é isso mesmo? O quadro dele, nosso amigo aí, ó. Ó, giro da beleza. Agora você vai ver. Hoje o tema é cachos. É um tema bem, bem, bem especial, viu? Nosso amigo Marcelo, não é isso? Marcelo Garcia está com esse quadro super especial aí, gente. O giro da beleza. E hoje o tema é cachos. Coloca na tela, então, giro da beleza. Fala, galera. Começa agora mais um giro da beleza. E essa semana, esse mês eu resolvi falar de polêmicas. E essa semana eu resolvi falar de outra polêmica que vem acontecendo muito. Voltar aos cabelos cacheados. É uma grande tendência, uma coisa incrível, assim. Cada vez mais as mulheres estão se amando e elas resolveram aceitar os seus cabelos cacheados. Então, é uma tendência que as pessoas agora voltem ao seu cabelo original, se descobriu a beleza do cacheados, que é algo que eu falo há muito tempo. Mas, muitas dessas mulheres já estão com alisamento no cabelo. Ok? Você fez um alisamento e agora você quer voltar a ter cabelos cacheados. Então, hoje eu vou passar algumas dicas, alguns cuidados para quem quer retornar a ter cachos. Primeira coisa é, existe algum produto que possa me devolver aos cachos? Existem. Existem vários produtos que prometem isso. Existe, inclusive, um produto chamado Desprogressiva. Lembrei o nome. Desprogressiva. A proposta desse produto é, conforme você vai passando, ele vai retirando a progressiva gradualmente. Pela minha experiência, pelos poucos produtos que eu vi, não gostei do resultado. Não é algo que eu indique vocês a usarem. Vocês vão ver isso na internet, mas você vai ver que todo mundo que faz isso na internet arruma, prepara o cabelo depois, faz babyliss isso. Mas, depois que você lava, você não tem um bom resultado. Algo que realmente dá resultado é o famoso permanente, que fez muito sucesso nos anos 80. As vovós vão lembrar disso. Só que, claro, que esse permanente hoje veio reformulado, veio com uma nova proposta e que promete ter cachos, não aqueles cachinhos fininhos, pequenininhos, que davam aquele cabelão armado feio, mas cachos maiores, cachos bonitos e cachos volumosos. Certo? Eu já vi esses produtos sendo aplicados e realmente eles conseguem te deixar o cabelo cacheado e te dar um cacho bonito e um cacho duradouro. As únicas coisas é, eles exigem algumas coisinhas. Por exemplo, isso é um tratamento que o cabeleireiro vai fazer que vai demorar de 8 a 10 horas. Então, você vai passar o dia no salão para conseguir devolver os cachos. Só para você entender, o produto fica no cabelo por 6 horas. Certo? Segundo, é muito importante você fazer isso com um especialista. Por quê? Porque a forma que você enrola o cabelo dá toda a diferença no resultado final. Então, pessoas que não têm a habilidade ou conhecimento para fazer isso da forma correta podem fazer o seu cabelo ficar com o cacho pior. Ok? E você tem também o cuidado da mecha teste. Nem todo o cabelo permite ser feito permanente e você pode sair de um cabelo alisado para um desastre. Um cabelo quebradiço e ressecado. Cuidado quando trabalhar com amônia. A amônia, se não for bem neutralizada, ela continua ativa no seu cabelo. E você corre o risco de isso estar quebrando ao longo do mês e não só na hora. Ok? Mas, para aquelas pessoas que resolverem que não querem usar produtos, querem tirar ao natural. Outras dicas que eu sempre dou são, cuidado com os cortes. Às vezes você enlouquece e resolve fazer um corte muito curto, certo? E acaba não conseguindo mais ajeitar o cabelo. Então, às vezes é interessante fazendo isso de forma progressiva, tirando pontas com um pouco mais de tempo, fazer um cronograma de cortes. Por quê? Às vezes você enlouquece, resolve fazer um corte mais curto. Porque resolve o que é tirar tudo e o cabelo não ajeita mais e você acaba alisando novamente. Porque você não aguenta o visual do novo resultado. Outra dica que eu dou é, comece a usar acessórios. Turbantes, lenços, tiaras, formas de prender o cabelo que façam com que você consiga deixar ele crescer e ir cortando naturalmente sem ter que fazer nada radical. Calma, eu sou totalmente contra os radicalismos, porque normalmente radicalismo não dá certo. Ok? E a minha última dica é, aprenda a fazer cachos. Eu fiz um programinha e eu vou mais pra frente repetir esse programa sobre fitagem. Fitagem é a melhor forma pra você definir o cacho e ficar com o cacho bonito. Muita gente que tem cacho acaba não sabendo defini-lo e deixá-lo bonito e por isso acaba optando pelo alisamento. E por último, vê se você gosta do visual de você com cachos. O que eu vejo muitas vezes acontecendo? Tem pessoas que se olham no espelho e não se sentem bem com o visual cacheado. E aí você passa às vezes um ano, dois anos programando pra isso e quando você consegue o resultado, que você olha no espelho e você não gosta do que vê e acaba alisando. Então é importante, ache o cabelo cacheado lindo, acho que quem tem deveria usá-lo, mas se você se olha no espelho e não se sente bem, se aceite também com o cabelo alisado e faça um processo legal pra que você tenha um cabelo alisado lindo. Ok, gente? Essa é a dica de hoje, espero que tenham todos gostado, espero que tenha sido útil pra você. E se você ficou com alguma dúvida, redes sociais, as minhas redes sociais estão abertas pra você. Instagram, WhatsApp, Facebook ou até mesmo o YouTube pra você rever e pegar as dicas novamente. Ok? Lembrando que no meu Facebook, eu sou o meu Facebook pessoal, eu já estou lotado, então eu não tenho como aceitar novas pessoas. Então corra pra minha página pessoal, Marcelo Garcia, Giro da Beleza, que lá vai ter muita dica. Toda semana eu passo um videozinho de dica e você também poderá fazer pergunta e tirar dúvidas. Essa semana nós ficamos aqui e é nós, nos vemos semana que vem. Tá ok, tá aí o recado então, mulherada. O recado especial do nosso amigo Marcelo Garcia, sempre com uma tendência, né? O Marcelão sempre com uma tendência aí pra mulherada de Eric Emes e toda a região do Vale do Jamarim. E o que tem de gente aí copiando aí as dicas, né? Que o nosso amigo passa aqui no Giro da Beleza, realmente é impressionante, viu? Gente, agradecendo o carinho da sua audiência. Se Deus quiser, podemos voltar numa próxima. Segue a programação do seu SBT. Tchau, 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 tchau.